Olá meus amigos, minhas amigas, um ótimo dia para vocês, hoje eu estou aqui recebendo um convidado, uma netinha minha inscrita no meu canal né, e ela também tem um canal, como é o nome do seu canal? Rebeca, Dani, Dani? Dani, Rebeca, o Miguel que escreveu, não, não, é você, então eu estou aqui com ela né, como é seu nome? Rebeca, a mãe dela tá aqui, os irmãos estão aqui também, e ela quer gravar uma slime comigo, é isso? Quer gravar uma slime comigo? Você sabe fazer slime? Não! Não? Então vou ensinar, tá? Olha, isso aqui, é um potinho, eu vou pôr um pouquinho de cola aqui, e você que vai fazer a slime, tá? Pronto, uma slime pequenininha, né? Pronto, agora vamos pôr mais um pouquinho aqui de água boricada, água boricada, um pouquinho de bicarbonato, né? Bicarbonato, tá aqui. Pronto, agora dá uma mexidinha aí, vai, vamos ver se vai sair mais água boricada, pode mexer, mexe bem, depois eu vou te ajudar, tá? E agora vamos pôr um pouquinho disso aqui ó, é ativador isso aqui ó, tá? Pronto, vai mexe, vai mexe, mexe, vai mexendo, tá ficando duro, tá ficando duro, tá ficando duro, tá ficando duro, aí deixa eu mexer um pouquinho agora, ó, tem que ser assim ó, bem rapidinho, ó, tem que ser assim ó, bem rapidinho, ó, olha como é que faz, falta um slime, viu? A slime que faz assim ó, agora tem mais um pouquinho, Azul é azul, fica azul por causa do amaciante Ariel A gente fica com um pouquinho azul Fica azul escuro Agora vamos tomar um pouquinho de água brincada aqui Pronto Agora dá mais uma mexida Fala ai o que você achou? Eu achei legal Gostou do design? Puxa ela assim Isso Mas nem gruda Pode puxar Puxa Isso assim Gostou? Gostou Então agora eu vou te dar ela para você levar Para você mostrar para os seus coleguinhas Olha a design que eu fiz com o vovô Nilce O vovô da design Olha aqui vamos tirar Guarda aqui Agora vamos tampar Olha aí Isso aqui é seu O presentinho do vovô Deixa o Miguel fazer Vai lá 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 Uma Depois do que ele fez Vamos bater a máscara? Agora Vai lá Vai lá mexe, é roxa, mexe mais, mexe mais, mexe bem rápido, vende por assim, segura bem, vai, vai, mexe mais, eu tenho a minha, como é seu nome, Miguel, deixa o vovô mexer agora um pouquinho, porque fica muito duro e você cancha o braço, é minha e lá é minha, eu tenho slime, vou pôr um pouquinho de água aburicada, um pouquinho, rapidinho, troca um pouquinho de água aburicada na mão, como já a mão, aí pega uma da outra, pega, para você poder pegar na islainha, agora pega, pode brincar, ela não vai grudar na mão, né, tá, tá bom, é isso aí, gente, o Miguel já gravou, e a Rebeca, vai lá, com sua mão, slime, bate ao meu nome, e o Miguel já gravou a slime, né, olha pra câmera, agora, quem mais vai, você quer? não, então vem você o nome é? o nome é? e a minha não a do Miguel ficou mole? pronto, pode pegar a colher cuidado, caiu no chão, Miguel pronto, pode ir mexendo vai cair, Miguel, vai cair pronto Miguel, caiu no chão pode mexer pode ir brincando com ela aí a dela, a dele tá mole, mole vem aqui, Miguel, deixa eu te ajudar tá sujando toda a sua roupa, Miguel o que você tá fazendo? você não tá conseguindo tá grudando na mão? na mão coloca um pouquinho disso aqui, ó vai, vem aqui, deixa eu arrumar pra você é porque ele colocou duas a minha ficou dura mas mesmo assim dá pra brincar mãe, quer fazer mais slime? hum, eu acho que aqui tá grudando ainda coloca mais um pouquinho assim tá fazendo clique peraí, Miguel não, a sua tá pronta, né? não, não tirei foto sua peraí, deixa eu tirar peraí, Miguel a gente tem slime lá uau olha aqui puxa, vai puxando assim pra tirar uma foto lá vai dar minha fotinha aqui pra me guardar, meu irmão bem, gente, é isso aí muito obrigado já fiz slime aqui com três netinhos que vieram aqui me conhecer muito obrigado pra todos vocês, tá gente? tchau